Olá, boa tarde! Vem com mais uma magia para afastar o inimigo ou rival. Sabe aquele vizinho importuno, chato, que você não suporta? Sabe aquela pessoa que se mete na sua vida? Aquele colega de trabalho que fica puxando o saco do patrão? Essa magia, gente, é para afastar o inimigo ou rival. Aqui, você vai escrever o nome assim, ó, em forma de cruz. Um X. Aí você vai dobrar para fora, ó. Ó. Não tem quantidade de dobra, não, ó. Joga dentro desse copo. Aqui, eu tenho sal grosso. Você vai colocar três colheres de sal grosso. E vai mentalizando. Três colheres de sal grosso, ó. Aí, você vai pegar uma vela dessa e vai escrever no pavio para baixo o nome da pessoa que você quer que suma. Aí, você vai completar este copo aqui, ó. Com cachaça. Ó. Enchei o copo, não é mesmo? Aí, o que que você vai fazer? Você acende a vela do lado de fora de casa e diz... Eu entrego... Eu entrego essa pessoa. Que essa pessoa suma. Eu entrego aos Exum. Os mais fortes. Com o Exum do seco. O Exum do ventania. Que leva ele embora. Tá certo? Minha vida. E você vai pegar e fazer fora de casa. Vai mentalizar essa pessoa sumindo da sua vida. Sumindo, evaporando. E vai deixar esse copo sete dias do lado de fora de sua casa. Quando completar os sete dias, pega o copo e deixa lá na encruzilhada. Sem dizer nada. Vira as costas e vai embora. Só que esse copo não pode molhar. Se chover, não pode molhar. Tem que deixar debaixo de um tanque. De qualquer coisa. Você tem que cobrir esse copo pra não encher de água da chuva. E aí, completou os sete dias. Deixa lá na encruzilhada. E vira as costas e vai embora. E eu digo que eu dou pouco tempo pra essa pessoa sumir e evaporar da sua vida. E é mais uma magia, uma simpatia na força dos Exus. Vamos mandar um axé pra todos. E um abraço pra todos os meus inscritos. Obrigada. 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 Obrigada.